Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a solenidade de assinatura de acordos na área de educação entre Brasil e Irlanda. O presidente irlandês, Michael Higgins, foi recebido nesta tarde pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ele acaba de chegar ao Ministério da Educação, onde irá fechar as parcerias de concessão de bolsas a estudantes. Acompanhe. E o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, senhor Glaucios Oliva, representando neste ato o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, ministro Marco Antônio Raup. Senhores, por favor, queiram se assentar. Para as palavras de boas-vindas, ouviremos o ministro de Estado da Educação do Brasil, ministro Aloysio Mercadante. Bom dia, senhor presidente. Saudar Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES. Glaucios Oliva, presidente do CNPq. Saudar Dom Oneio, oficial de projetos internacionais do Instituto de Tecnologia da Irlanda. Ander Brolin, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação do Instituto de Tecnologia. Marina Donorói, responsável pelo Departamento de Educação das Empresas Irlandesas. O senhor Roberto Stewart, diretor de estudos de graduação do Instituto de Tecnologia. Dênio Arantes, presidente do CONIF. José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília, da UNB. Claudio Ricardo Gomes da Silva, reitor do Instituto Federal do Ceará. Denise Nedermeer, diretor de Relações Internacionais da CAPES. Mônica Rebrompa, reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A embaixadora Carmelídia, chefe de assessoria internacional da MCTI. O prefeito Gustavo Reis, recém-eleito com 92% dos votos do município de Jaguariúna, que nos prestigia aqui hoje. Só quem é eleito com 92% que pode vir para Brasília. De qualquer forma, agradecer também a presença. Eu queria primeiro saudar o presidente da República, dizer que é uma honra muito grande tê-lo aqui nesta casa, porque o senhor tem uma história muito bonita de luta, foi um líder estudantil, foi um importante líder sindical, vem de um partido de causas populares, partido trabalhista. O senhor teve sempre um compromisso muito profundo com a luta pelos direitos humanos, com a luta pela paz. Teve uma intervenção muito construtiva, buscando sempre o diálogo, a tolerância, uma cultura de paz e de convivência pacífica e de solidariedade internacional, especialmente na América Central, em períodos tão difíceis quanto aquela região viveu no passado recente. Só teve posições sempre muito firmes na diplomacia internacional. Lidera um país que, como o Brasil, tem uma posição de luta contra o uso da energia nuclear para fins militares. A nossa Constituição e a nossa cultura só permitem para fins pacíficos. Nós somos também um país que não tem nenhum conflito que nos possa ser solucionado pela diplomacia com os nossos vizinhos há 140 anos. E, ao mesmo tempo, é um país que tem uma história muito bonita de luta, e o senhor expressa essa dimensão. O senhor, como eu, militamos num partido dos trabalhadores, sou num partido trabalhista, eu fui deputado e senador da República, o senhor também, e hoje estamos aqui para construir uma parceria ainda mais intensa com a Irlanda. O Brasil tem todo o interesse em se aproximar de um país que é um exemplo na qualidade da educação que ofereceu ao seu povo, especialmente na história recente da Irlanda, um país que construiu uma base sólida de ciência, tecnologia e inovação, um país que tem importantes institutos de pesquisa e universidades, e o nosso interesse é levar para a Irlanda o nosso programa do Ciências Sem Fronteiras. Nós teremos agora, dia 3 e 4 de novembro, o Enem, que é o nosso exame de acesso à universidade e das universidades públicas. Nós teremos 5 milhões e 700 mil estudantes participando desse exame, que é o segundo maior concurso público do planeta, não é uma tarefa simples. Nós somos o ministério que coordena uma rede de 57 milhões de alunos, 2 milhões de professores, portanto, é uma tarefa bastante complexa o esforço que nós fazemos para a realização desse exame. É a partir desse exame que os melhores estudantes do Brasil podem pleitear, quando entrarem na universidade, a partir do segundo e terceiro ano da universidade, uma vaga no programa Ciências Sem Fronteiras. Nós, o nosso objetivo é termos mais de 100 mil estudantes, os melhores estudantes do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Dois terços desse programa é financiado pelo Estado brasileiro. E, na realidade, 75% e 25% é uma contribuição das empresas brasileiras, que assumiram a responsabilidade de cofinanciar esses estudantes de graduação, de doutorado e de pós-doutorado, para que eles possam fazer seus estudos, especialmente nas áreas de ciências exatas, nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas, ciências médicas e ciências básicas, matemática, física, química e biologia, nas grandes universidades do mundo. Nós também temos bolsas para atrair jovens doutores. Hoje é uma demanda muito forte da Europa de pesquisadores que querem vir ao Brasil. No diálogo, o senhor com a presidenta Dilma, ela reafirmou o interesse do Brasil em trazer esse patrimônio que a Europa tem, que é o investimento na formação de técnicos e profissionais de alta qualificação. O Brasil tem todo o interesse em atrair jovens doutores. Nós também estamos trazendo de volta talentos brasileiros que se foram nas décadas de crise, de recessão, de falta de perspectiva, que o Brasil teve num passado não muito longevo. E temos também uma bolsa para pesquisadores de alto nível. Já temos prêmios Nobel pesquisando no Brasil hoje, nos próximos três anos. Temos uma vice-diretora da NASA, que estará conosco nos próximos três anos, no nosso Instituto de Pesquisas Espaciais. E temos, portanto, um grande interesse também de atrair pesquisadores de alto nível da Irlanda. A nossa expectativa agora é que as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, aprofundem as relações com os centros mais destacados da Irlanda e que a gente possa, através da ciência, aprofundar cada vez mais a relação entre nossos povos, entre nosso país. Portanto, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Nós assinaremos acordos onde a Irlanda oferece até 2 mil bolsas para o Brasil no programa Ciência Sem Fronteira nos próximos anos. E vamos estimular nossos jovens estudantes para que também tenham nos nossos editais a possibilidade de acessar essa rica experiência cultural e científica que a Irlanda... e capacidade de inovação tecnológica que a Irlanda tem. Portanto, muito obrigado, presidente. É uma honra tê-lo aqui e tenha certeza que nós, hoje, daremos um passo importante em aproximação das nossas jovens estudantes, das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, dos nossos povos. Muito obrigado e parabéns pela sua história, que é uma referência para todos nós. Obrigado. Senhoras e senhores, nós temos a honra de convidar para que tome lugar à mesa o embaixador do Brasil, na Irlanda, embaixador Pedro Fernando Bretas Bastos. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor Michael Higgins, presidente da Irlanda. O presidente está falando em Irlanda. Agora, senhor Mercadante, senhor Mercadante, senhor Almeida Guamaraes, presidente da Capes, senhor presidente do CNPq, senhor Frank Sheridan, senhoras e senhores. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui. Tivemos uma excelente conversa, bastante abrangente e muito estimulante com a maravilhosa presidenta do Brasil. Eu gostaria de dizer a todos vocês aqui do Brasil que vocês devem se orgulhar de terem essa presidente, essa humanista e com tantas visões magníficas em tantos assuntos diferentes. Ontem, tivemos um encontro muito importante para mim com o presidente Lula, que foi um exemplo no mundo e os seus discursos nas Nações Unidas transcendem os países naquilo que ele considera uma versão do futuro. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu já visitei a América do Sul antes, mas é muito interessante vir a um país como o Brasil. Em 81, estive no El Salvador. Depois da fase ditatorial, também fui à Nicarágua, visitei o Chile durante o plebiscito. E eu nunca lamentei nenhum momento em que estive na América do Sul ou na América Central. Tem sido muito bom para a minha mente, o meu coração e para as minhas esperanças. Nenhuma outra iniciativa já esteve... teve essa magnitude. Eu gostaria de parabenizar os ministros, os que estão presentes aqui, e também as agências CAPES e CNPQ, Pequê, por essa ideia. Essa ideia que veio da presidente Dilma Rousseff é muito imaginativa, é muito criativa, aumentando a capacidade do Brasil em ciência e tecnologia. Para nós, na Irlanda, participamos num momento bastante formal. E fazemos isso com grande alegria para ambos os nossos países e com um sentido de solidariedade, tentando trabalhar dentro da ciência e tecnologia que não é divorciada das humanidades, algo que precisamos no nosso país. ciência e tecnologia e sem fronteiras, como já dito pela presidente. O Brasil é uma das grandes economias do mundo hoje. E enquanto fechamos esse capítulo com problemas econômicos, agora queremos nos concentrar naquilo que é real e naquilo que é melhor, os talentos dos nossos povos. parte da nossa internacionalização e das nossas instituições de educação superior. Isso é vital para nós. Em vários aspectos, a Irlanda é um país pequeno com grande proporção de pessoas que têm qualificações. mais de 50% da nossa população é apenas 10% maior do que a média na Europa. Já na educação secundária, temos 8% a mais do que a Europa. Estamos ansiosos por compartilhar não apenas as oportunidades de estudo com o nosso povo, mas queremos compartilhar a qualidade do estudo que temos oferecido. Seria uma parte do nosso desenvolvimento, da nossa nova ênfase, da nossa nova economia com base na inteligência e na solidariedade envolvida no compartilhamento dos benefícios da ciência e tecnologia. Me acompanhando em uma grande delegação, temos 55 pessoas representando 45 empresas e as melhores instituições de educação na Irlanda, provendo e participando dos benefícios oferecidos pelo Ciência Sem Fronteiras. Sempre tivemos alunos de outros países. O primeiro PhD em hidrologia foi dado a um aluno chinês. E vemos a participação no nosso sistema decadonal como parte das conexões que desenvolvemos, não apenas no ramo no parte comercial, mas esse mundo globalizado que é informado pela ciência e tecnologia. E eu espero que a mensagem que recebi aqui no Brasil seja materializada. o Brasil é totalmente bem-vindo, os seus alunos são totalmente bem-vindos nas nossas instituições, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação. O Brasil é a força motriz que entra naquilo que eu acredito que seja um momento crucial. Eu estou convencido que estamos num momento de grandes mudanças, não apenas no ramo cultural, mas nos novos pensamentos e conexões entre economias e sociedades, entre todas as áreas. Isso acontecerá neste continente. A presença aqui hoje, como já disse, de representantes de todas as instituições de educação superior, institutos de tecnologia, é um reflexo do nosso desejo não apenas de realizar a parceria do Ciências Sem Fronteiras, mas de estabelecer uma parceria mais ampla no compartilhamento de pesquisa para o benefício de ambos os nossos povos. e, além desse programa, queremos que haja relacionamentos bilaterais entre as nossas instituições de pesquisa. Como eu falei, estamos também saindo de uma crise. Uma das grandes forças que nós temos na Irlanda é que mais de 50% dos nossos jovens entram na universidade. Uma das mais altas participações no mundo. esse é um dos desafios do futuro, que é expandir a nossa economia para oferecer oportunidades a esses jovens que estão entrando na universidade. Mas eles estão trazendo novas tecnologias e tornando-os reais. Estão fazendo isso não apenas na Irlanda, mas também fora das fronteiras da Irlanda. E quando nós refletimos sobre essa população de talentos humanos, eu preciso dizer que essa é a razão pela qual o nosso investimento, essa é a razão do nosso investimento. eles são atraídos... Bom, eu não sou muito romântico em pensar que essas pessoas não são influenciadas também pelos nossos salários e pelas nossas isenções de impostos, mas eu acho que eles também se sentem atraídos pelo alto nível de educação das pessoas que podem ser recrutadas. E quando nós estudamos decisões de localização, algumas pessoas também mencionam a qualidade de vida na Irlanda. E a qualidade de vida que nós temos, a qualidade de que eles querem participar no sistema educacional do país em um nível com qualidade de vida mais alta. Então, às vezes, às vezes, há uma especulação, alguns países acabam nos negando, mas nós não sempre dizemos, não sempre contamos a boa história. A história é que a Irlanda, a Europa tem a sede de mais de mil grandes empresas. A Irlanda, na verdade, é a sede de mais de mil empresas grandes na Europa. A Irlanda, atualmente, nove das dez maiores empresas de fármacos no mundo estão na Irlanda. E mais de 50% dos serviços financeiros, dos principais serviços financeiros do mundo estão na Irlanda. E, além dessas empresas, essas empresas também, das grandes empresas da internet, dez das maiores do mundo são baseadas na Irlanda. Às vezes, eu acho que isso acontece devido aos nossos ajustes pós-coloniais e a nossa resposta a uma língua que não era nossa e que se tornou o vernacular do Estado foi o inglês no século XIX. Nós também não dizemos o que nós fazemos nesta situação. Nós estudamos nossa literatura e ganhamos alguns prêmios nobéis e aí, na verdade, abrimos, criamos novos paradigmas. James Joyce, por exemplo, mudou para sempre o formato do romance e muitos outros. Mas nós também fomos inclinados às vezes a não prestar muita atenção nos nossos alcances, nas nossas conquistas e também na ciência vindo da Irlanda. Ciência vindo da Irlanda que também fez grandes contribuições afinal de contas. Ernest Walton, um irlandês, junto com John Cockerford, foram responsáveis pela quebra do átomo. E William Hamilton foi, criou também paradigmas, quebrou paradigmas matemáticos e agora são utilizados nos gráficos de computador mais avançados do mundo. Ele foi um cientista irlandês que trabalhou no observatório em Beck, nos canais em Dublin. E também a contribuição das cientistas mulheres, Catalan Scientist, que também foi distinta na química e lutou pela justiça e pela paz. Ou seja, talvez seja o momento agora de colocar a luz nesses grandes cientistas, nesses grandes tecnólogos da Irlanda. Não apenas na Irlanda, mas outros também que trabalham nas empresas. A ciência, outros que trabalham em outros países também, como nos Estados Unidos, em todo o planeta. Então, como uma consequência, nós damos muita ênfase na inovação e na pesquisa. Hoje em dia, hoje, estamos classificados entre os 20 melhores países em relação a avanço científico e tecnológico. Somos o número um no mundo para genoma e ensino molecular humano. Somos também muito capazes em imunologia e o oitavo no mundo para a qualidade de pesquisa em ciência material. Eu digo tudo isso não apenas para me orgulhar da nossa reputação e não apenas para me gabar. Eu estou simplesmente enfatizando que isso é algo que nós queremos compartilhar com o mundo porque a comunidade científica irlandesa e os membros também da cultura irlandesa têm cada vez mais ganhado mais da mobilidade e da capacidade de trabalhar em pesquisas, em equipes de pesquisa da mais alta qualidade em todo o planeta. Mas eu acredito que a inovação e o empreendimento são processos dinâmicos que são apoiados por uma cultura de troca vibrante e pesquisa, curiosidade vibrante. A dialeta pela qual a inovação emerge eu diria que é mais apoiado por uma abordagem colaborativa. Da mesma forma com que eu encorajo uma abordagem multidisciplinar nas instituições acadêmicas, eu também acredito que a internacionalização da educação estimula novas maneiras de observarmos, de analisarmos os desafios e de criar novas soluções mais robustas e sustentáveis. E eu preciso dizer também que a minha discussão rica com o presidente do Brasil incluiu uma questão também sobre o tipo de conexão que pode existir, mais uma vez, uma conexão sobre as humanidades e a cultura e na ciência e tecnologia também. Isso não é apenas uma era global, pode ser de fato uma era, um específico período na história europeia e na história intelectual. E gostaríamos de dar a de receber os alunos brasileiros na Irlanda e fazemos isso celebrando o fato de que os benefícios serão de mão dupla em ambas as gerações. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o desenvolvimento irlandês vai ser bastante desenvolvido pelo entusiasmo dos estudantes brasileiros nas nossas instituições. E como um ex-professor universitário, eu diria que uma ênfase no carnaval ao invés do neo-utilitarianismo pode ser, na verdade, uma correção de rota muito interessante. Falando agora em irlandês, eu gostaria de assumir essa oportunidade para agradecer aqueles que foram bastante prestativos no Ministério e nas duas agências, na CAPES e no CNPq. E nos altos e baixos concordamos em um memorando de entendimento que permitiu o envolvimento irlandês se tornar algo real, operacional. Ele está falando em irlandês. Muito obrigado. Tem sido um prazer como presidente da Irlanda estar aqui hoje nesse evento muito especial e maravilhoso. Muito obrigado por me permitir a oportunidade de ler essas palavras. Muito obrigado. Neste momento, com a palavra o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Jorge Almeida Guimarães, que fará o anúncio da participação do governo da Irlanda no programa Ciências Sem Fronterias. Silêncio Presidente da Irlanda, Michael Higgins, caro ministro Mercadante, senhores ministros da Irlanda, senhores embaixadores, caro colega e amigo Cláudio Soliva, presidente do CNPq, recebi a incumbência de fazer o anúncio formal da assinatura dos acordos que vão permitir aos nossos estudantes desfrutarem da oportunidade de estudar nas boas universidades que a Irlanda tem a oferecer. Esses documentos que estaremos assinando hoje são da parte do CNPq e da parte da CAPES, que formalizam a intenção de instituições irlandesas oferecerem mil vagas para estudantes de graduação para cada uma das duas agências, perfazendo as duas mil vagas, inicialmente com a expectativa de serem por ano. de modo que temos aí uma expectativa forte de aproveitar essa oportunidade da visita da delegação irlandesa ao Brasil para estretarmos estas relações. De fato, como mencionado pelo presidente Higgins, a nossa expectativa vai além do programa Ciências Sem Fronteiras. Temos certeza de que estes acordos vão abrir oportunidade de cooperação muito forte entre os dois países, entre as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades e as instituições irlandesas. Portanto, com muito prazer, faço o anúncio formal em nome do CNPq e da Capes da assinatura do acordo que coloca mais um país, nesta vez a Irlanda, no nosso forte programa Ciências Sem Fronteiras. Muito obrigado. Passaremos agora para as assinaturas dos documentos. Neste momento, convidamos para a assinatura do acordo de cooperação entre a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Edlund Instituto of Technology, a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da UERJ, professora Mônica Heinbron, neste ato representando o reitor Ricardo de Castro e o diretor de estudos de graduação do Edlund Instituto of Technology, doutor Robert Stewart, que assinará como testemunha o presidente do Instituto, o senhor Kiaran O'Kateng, já assinou o documento anteriormente. O presente acordo objetivo é dar suporte ao desenvolvimento de atividades de cooperação em todas as áreas acadêmicas oferecidas por ambas as universidades. Obrigada. 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 Nossos agradecimentos. Obrigado. Neste momento, nós convidamos para a assinatura do memorando de entendimento entre o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e o Instituto of Technology, Ireland. convidamos o presidente da CONIF, Daniel Rebelo Arantes, também o diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Instituto of Technology, Andrew Brownlee. Obrigada. O memorando de entendimento viabiliza a mobilidade acadêmica de alunos e a capacitação e formação de servidores com vistas ao aprofundamento da cooperação técnica e acadêmica entre instituições de educação profissional. Obrigada. 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 E se acompanha o ato de assinatura de acordos de cooperação educacional entre Brasil e Irlanda. eles acabaram de assinar um memorando de intenções entre o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, e o Institute of Technology. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Para assinatura do convênio de cooperação e intercâmbio acadêmico, científico e cultural entre a Fundação Universidade de Brasília e o Waterford Institute of Technology, convidamos o presidente da Fundação Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Jr., o oficial de projetos internacionais do Waterford Institute of Technology, Don O'Neill, que assinará como testemunha, e também o senhor James Clark, também do Instituto Waterford. Nós informamos que o documento também foi já assinado pelo presidente do Instituto Waterford Institute of Technology. Você acompanha a solenidade de assinatura de acordos de cooperação educacional entre Brasil e Irlanda, que acontece no Ministério da Educação. ...entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, e o Ministério para o Comércio e Desenvolvimento da Irlanda. Nós convidamos o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o senhor Glaucios Oliva, e também o ministro de Estado do Comércio e Desenvolvimento da Irlanda, o senhor Joseph Costello. O documento versa sobre a participação de instituições irlandesas no programa Ciências Sem Fronteiras, para receber mil estudantes de graduação brasileiros. Isso acompanhou a assinatura da Carta de Intenções entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o Ministério da Educação e o Ministério de Comércio Exterior e Desenvolvimento da Irlanda. Tem intenções entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Ministério da Educação do Brasil, e o Ministério para o Comércio e Desenvolvimento da Irlanda. Assim, convidamos o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Jorge Almeida Guimarães, também o ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, e o ministro de Estado do Comércio e Desenvolvimento da Irlanda, Joseph Costello. O documento versa sobre a participação de instituições irlandesas no programa Ciências Sem Fronteiras para receber mil estudantes de graduação brasileiros, com isso, totalizando dois mil estudantes brasileiros em intercâmbio com a Irlanda. Obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Ok, obrigado. Nós gostaríamos de convidar as autoridades do Dispositivo de Honra para se posicionarem para a confecção aqui da foto oficial. Por favor. Já encaminhando para o encerramento da solenidade de assinatura de acordos de cooperação educacional entre Brasil e Irlanda, você acompanha agora as autoridades na foto oficial. Excelente tarde a todos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto